Olá pessoal, sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, a resolução da quinta questão que caiu na UBMEP 2019, questão do nível 2, primeira fase. Então vamos lá, questão de seguinte. A cidade de Quixaiuba tem 3 mil habitantes. O número de habitantes que não possuem celulares é o mesmo dos que possuem dois celulares cada um. E todos os outros possuem um celular cada. Quantos celulares os habitantes de Quixaiuba possuem no total? Então vamos lá, a gente tem três grupos de pessoas aqui, né? A gente tem o grupo 1, que tem dois celulares. A gente tem o grupo 2, que tem nenhum celular. E tem o resto da população, que tem um celular cada pessoa, né? Observe que quem tem dois celulares em nenhum, são a mesma quantidade, né? O mesmo número de pessoas, o mesmo número de pessoas, né? Então, olha só, se a gente dizer que é Y a quantidade aqui, aqui também será Y, né? A mesma quantidade de pessoas. E aqui fica 3 mil menos 2Y, né? É o restante dessa galera aí. Bom, vamos pensar o seguinte. Se todo mundo tem dois celulares, se cada pessoa que tem dois celulares, doar um celular para quem não tem nenhum, o que vai acontecer? Assim como a gente tem a mesma quantidade de pessoas, a gente teria a mesma quantidade de celulares, né? E como aqui também é o restante e todo mundo tem um celular, logo, a soma vai ser sempre os 3 mil, né? Se a gente tem aqui, pega aqui a metade, né, de quem tem celular, ó. Se a gente pega essa metade e passa para cá, a gente vai ter a mesma quantidade. Todo mundo teria um celular na cidade. Bom, usando alguns números práticos aí, olha só. Observe que a gente tem dois Y, não é a quantidade de pessoas. Aliás, se a gente tem que Y é igual a 500 pessoas em cada grupo, né? Então, o lado de cá, o Y linha, vamos dizer Y duas linhas. Então, o Y linha teria mil celulares. E aqui, né, considerando que aqui tem 500 pessoas, aqui tem outras 500, né? Então, aqui 500, aqui 500. Aqui vai sobrar 2 mil pessoas, né? Mais 2 mil, daqui de Z. Então, o grupo Z vai ter 2 mil pessoas, também 2 mil celulares, né? O que totalizaria 3 mil. Ah, professor, mas você pegou um exemplo aí que daria esse resultado, né? Então, vamos testar contra o número, então. Se cada grupo aqui fosse de mil. Então, aqui teria mil pessoas, aqui teria mil. E aqui ficaria mil pessoas, né, que tem cada um um celular. Bom, se a gente tivesse esses números aí, a gente teria aqui, ó, em cada grupo mil, mil pessoas. O que resultaria aqui em 2 mil celulares, né? No grupo, nesse primeiro de cá, 2 mil. E aqui sobraria mais mil. Então, independente da quantidade de pessoas no grupo, né? A lógica é essa. O grupo que tem dois celulares, né? Quem tem dois celulares, passa um. Para quem não tem nenhum, e todo mundo, toda a cidade, né? Agora vai ter apenas um celular, cada pessoa. Portanto, o total aí de celulares sempre vai ser 3 mil alternativas. Se você gostou da resolução, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aí qual prova, qual questão você gostaria de ver aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.